Olá amigos, hoje eu vim falar sobre o G-Shock, sim, o relógio G-Shock. Acabou de chegar a encomenda que eu solicitei pelo meu fornecedor para os pedidos dos meus clientes. Veio já duas caixas com seis unidades do relógio G-Shock. Eu vou mostrar uma das caixas que eu acabei de abrir para vocês. Acabou de chegar. Seis unidades da G-Shock. Vou mostrar para vocês alguns modelos que temos disponíveis. Olha esse modelo, cheio de bola. Tem esse outro modelo aqui, da G-Shock. Agora eu vou mostrar para vocês os modelos com mais detalhe. Olhem aí. G-Shock. G-Shock. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto